Vamos virar, vamos virar! Vamos lá, Luiz! Vamos lá, Luiz Antônio! Para cantar-se agora lá dentro! Então, ele te olhou, mas você não viu, não mostrou você. Fica sentado, bota todo mundo em pé. Vamos virar! Vamos, Brasil! Vamos virar! Bora, garoto! Tira a linha de impedimento! Tira só a linha de impedimento! Boa, Brasil! Vamos, coração! Bora, garoto, para cima! Bora, para cima!